Curso online. Aprenda a fazer amigurumis passo a passo mesmo sendo uma total iniciante. Melhor curso de amigurumis do Brasil com certificado de conclusão. Curso 100% online perfeito para iniciantes com mais de 40 vídeos-aulas e 4.500 mil receitas passo a passo. Modelos incríveis de amigurumis. Veja os modelos de amigurumis que você vai aprender fazer tudo passo a passo. Além de vídeos-aulas passo a passo para iniciantes você também terá acesso a mais de 4.500 mil receitas exclusivas dos melhores modelos de amigurumis da internet. Modelos incríveis de amigurumis. Veja os modelos de amigurumis que você vai aprender fazer tudo passo a passo. Além de vídeos-aulas passo a passo para iniciantes você também terá acesso a mais de 4.500 mil receitas exclusivas dos melhores modelos de amigurumis da internet. Você terá acesso aos melhores personagens de filmes e desenhos animados. Você nunca fez crochê mas quer aprender fazer amigurumis. Se você nunca fez crochê antes e quer aprender fazer amigurumis, não se preocupe. É totalmente possível. Temos milhares de alunas que começaram do zero e hoje fazem amigurumis com facilidade. Veja no link abaixo do vídeo nas aulas de amigurumi muitas surpresas nos vídeos animados que farão desenvolver seu potencial de criatividade. Inscreva-se agora. Sua coleção vai ficar ainda mais bonita com todas essas princesas. Vídeos-aulas incríveis de amigurumis. Vídeos-aulas passo a passo para iniciantes dos melhores modelos de amigurumis. Aulas iniciais para quem nunca fez crochê antes, você vai aprender os principais pontos para fazer seu primeiro amigurumi passo a passo. Inscreva-se agora. Veja algumas aulas abaixo. Além de vídeos-aulas passo a passo para iniciantes, você também terá acesso a mais de 4.500 mil receitas exclusivas dos melhores modelos de amigurumis da internet. Aulas novas toda semana. No curso Amigurumis Mágicos, você vai poder contar com novas aulas nossas toda semana dos modelos mais fofos e requisitados. Fazendo sua matrícula agora você vai ganhar. Apostila. Nossa Senhora de Fátima. Apostila exclusiva 100% atualizada com gráficos e imagens passo a passo de Nossa Senhora Aparecida. Apostila digital, PDF. Apostila. Elefantes fofinhos. Agora você pode fazer os elefantes mais fofos para apresentar a família inteira com essas verdadeiras fofuras. Apostila digital, PDF. Apostila. Cachorros fofinhos. Se você apaixona por pets, então essa apostila dos cachorrinhos mais fofos é pra você. Você vai se divertir. Apostila digital, PDF. Apostila. Irmãos coelho. Sem dúvidas esse é um dos modelos mais fofos de amigurumis que você vai ver, prontinho esperando por você. Apostila digital, PDF. Apostila. Módulo exclusivo de vendas na internet. Além de poder aprender a fazer amigurumis passo a passo, você também terá acesso a um módulo exclusivo de vendas na internet. Você aprenderá como transformar sua paixão em um grande negócio lucrativo que só tende a crescer. Como funciona o curso. Após você realizar sua inscrição, você receberá um e-mail com seu acesso à nossa área de membros onde você poderá acessar todas as receitas, vídeos aulas e todos os bônus do curso. Você terá acesso a mais de 4.500 mil receitas de amigurumis e mais de 40 vídeos aulas passo a passo juntos com todos os bônus citados acima. As aulas já estão gravadas, então você vai poder assistir quando quiser, tudo no seu tempo. Olá, tudo bem? Oi meu nome é Dinha Vitória, sou a professora do curso Amigurumis Mágicos, um curso fantástico que foi preparado com muito amor e carinho com o intuito de ajudar as pessoas têm o desejo de aprender e viver através de suas paixões. Esse curso foi pensado especialmente para você que é totalmente iniciante e que nunca pegou em uma agulha até pessoas que já tenham experiência mas que precisam aprender novas técnicas tendo acesso a receitas e projetos quase limitados. Inscreva-se agora! Não está acostumada a comprar pela internet? Fique tranquila, a compra é totalmente segura e confiável. A plataforma de pagamento é certificada e aprovada. Site blindado, seus dados ficaram protegidos. Seus dados financeiros permanecerão totalmente secreto e protegidos. Seu produto será entregue no prazo combinado. Você receberá um certificado. Após assistir a pelo menos 75% das aulas você vai receber um certificado de conclusão do curso em formato PDF. Seu investimento está 100% seguro com a nossa garantia blindada de 7 dias. Após você realizar sua inscrição você receberá um e-mail com seu acesso a nossa área de membros onde você poderá acessar todas as receitas, vídeos aulas e todos os bônus do curso. Você terá acesso a mais de 4.500 mil receitas de amigurumis e mais de 40 vídeos aulas passo a passo juntos com todos os bônus citados acima. As aulas já estão gravadas, então você vai poder assistir quando quiser, tudo no seu tempo. Veja no link abaixo do vídeo nas aulas de amigurumi muitas surpresas nos vídeos animados que farão desenvolver seu potencial de imaginação e criatividade.